Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal do Peter Shoy e Ronaldo Coutinho. Também tem o canal do Peter, inclusive tem um vídeo dele de hoje voltado para Santa Catarina e também aqui a geada que ocorreu hoje. Se inscrever nos dois canais, acionar o sininho, dar o like e acompanhar os diversos vídeos. Os abraços a gente dá na previsão estendida. Antes de vir aqui, vamos para a nossa imagem do radar e depois, quer dizer, satélite depois do radar. Nós temos aqui mais umidade nessa faixa leste da Bahia, aqui no sul da Bahia, extremo sudoeste e tempo mais seco nessa grande área do nordeste. Uma frente fria avançando aqui pelo Atlântico e a massa de ar frio aqui em frente ao sudeste. No radar nós temos aqui, vamos até ampliar um pouquinho aqui. Então aqui no radar nós temos aqui a chuva nesse momento agora. O horário está aqui, 3h20 da tarde. Nós temos áreas de chuva e trovada desde a região aqui entre Teixeira, Fretas, Porto Seguro, Eunápolis, indo até aqui a região de Vitória da Conquista. Começa também aqui no extremo sudoeste da Bahia, oeste da Bahia. Pontos aqui do norte de Minas Gerais, aqui do noroeste de Minas, região próxima a Brasília, ao norte de Brasília, entre Brasília e Goiânia. Então tem algumas pancadas de chuva nessa área aqui, na parte centro-sul da Bahia. Vamos ver agora se tem mais para cá. Coisinha pouca aqui, na região ao sul de Recife. Vamos ver. Lá em São Luís também não tem nada. Nas outras áreas, acho que agora ainda está um pouco até cedo também. Aparentemente não tem. Tanto que hoje está indicando o quê? Condição de chuva aqui, que está já ocorrendo nessa região aqui de Vitória da Conquista e o sul da Bahia. Nessa área de Minas está tendo algumas pancadas isoladas. No extremo sudoeste e oeste da Bahia, essa parte Goiás, Tocantins, então essa parte aqui está tendo alguma chuva. Grande parte da Bahia é mais neblosidade e sol do que chuva. Assim como em cima também aqui da Chapada Diamantina. Seja para cá, para a direita ou para a esquerda, até tem algumas pancadas isoladas de chuva. Pode formar algumas pancadas aqui. Na parte norte da Bahia também pode estar tendo algumas pancadas de chuva, indo aqui nessa direção de Sobradinho, volta de Sobradinho. Na área aqui também dessa faixa aqui, alguns pontinhos aqui no norte da Bahia tem alguma chuva. Aqui nessa faixa aqui entre o sul de Goiás, do Maranhão, leste de Tocantins. Quem sabe até alguma coisinha aqui no sul do Piauí, algumas pancadas isoladas. Já nessa área aqui é praticamente tempo bom. Alguma coisinha isolada, sol, nuvens e chuva no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Aqui eu pego o leste da Paraíba, o extremo leste do Rio Grande do Norte, o leste e sul de Pernambuco, o centro-leste da Alagoas e o sudeste e sul de Sergipe. Nessa área verde pode ter uma outra pancada isolada de chuva entre hoje à tarde ou amanhã terça-feira. Grande parte dessa área aqui do sertão vai ter tempo o quê? Tempo bom entre sol, neblosidade e se tiver alguma chuva dentro dessa área aqui, vão ser pancadas bem, bem isoladas. Aqui teve chuva no fim de semana, agora nessa segunda e terça-feira tem tempo seco. Aqui continua seco também, predominando toda essa região aqui um tempo mais seco. No centro-sul e oeste do Maranhão até pode ter algumas pancadas de chuva, principalmente nessa parte sul que deve estar tendo algumas pancadas hoje. Aqui nessa parte do sudoeste e oeste do Piauí também e principalmente aqui nessa parte da Bahia voltada para o Espírito Santo, Minas, Goiás e Tocantins. Mas grande parte do nordeste hoje e amanhã vão ter tempo mais seco. Na quarta e quinta-feira aumenta a condição de chuva no Maranhão, na divisa com o Piauí. Grande parte do Piauí tem tempo seco. Alguma chuva bem isolada no Ceará, principalmente o centro-sul do Ceará, talvez aqui em volta de Fortaleza, nessa parte oeste aqui, próxima a Crateus. No Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Norte da Bahia, toda essa região em cinza aqui, que é uma área grande, né? Tu vê que pega boa parte do Piauí, boa parte do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Norte e Centro-Norte da Bahia. Toda essa região aqui pode até ter chuva, mas é muito isolada. Um ponto aqui, um ponto ali, maior parte da região passa sem. Onde tem alguma chuvinha de sol, nuvens e chuva, é nessa faixa leste aqui do nordeste, pegando Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e leste do Rio Grande do Norte, mas principalmente entre Pernambuco e Alagoas, são pancadas bem isoladas, uma mistura de sol, nuvens e chuva. A maior parte do Pernambuco é tempo seco, algumas pancadas bem isoladas entre Sergipe e Alagoas, nessa parte aqui da Bahia, no centro-nordeste da Bahia, algumas pancadas isoladas, melhor aqui próximo de Salvador em direção ao sul, no extremo sudoeste da Bahia, na divisa com Minas, aqui nessa parte oeste, mas grande parte da Bahia é tempo seco. Uma tréguazinha das chuvas que estavam vindo. Então segunda, terça, quarta, quinta, nós teremos mais períodos de sol do que chuva. Não está livre de algumas pancadas isoladas. Aí quando chega ali, isso aqui é para 10 dias, quando chega ali do, deu essa parada, né, de hoje até o dia 3 ou 4 de novembro, nós vamos ter o quê? Um avanço maior da umidade de novo no Maranhão, no Piauí, mas principalmente no Maranhão, Tocantins, oeste e sudoeste, extremo sudoeste e sudoeste e sul da Bahia. Aumenta aqui a condição de chuva, podendo pegar a região do Rio do Pires, aqui na região de Irecê, algumas pancadas isoladas, no Morro do Chapéu, avança um pouco aqui na parte norte e nordeste da Bahia, na região de Sobradinho, Petrolinho e Juazeiro, divisa com o Piauí. Começa também aqui no Recôncavo Baiano, litoral norte da Bahia, essa parte que se aproxima de Paulo Afonso, região aqui de Queimadas, Canudos, Monte Sá, toda essa região aqui pode ter algumas pancadas de chuva nos próximos 10 dias. Dessa folga agora, terça, quarta, quinta, provavelmente sexta, entre esse fim de semana e semana que vem, poderemos ter aumento de novo de chuva nessa região aqui. E aqui, aumenta aqui no centro-sul do Ceará, oeste do Ceará, grande parte do Piauí, volta a ameaçar alguma chuva no extremo centro-oeste de Pernambuco, na área do Sertão, no extremo oeste da Paraíba. Continua mais para seco o centro-norte e leste de Ceará, um pouquinho ali na região de Fortaleza. Maior parte do Rio Grande do Norte, tempo seco. A parte leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste de Pernambuco, centro-leste de Alagoas e boa parte de Sergipe, essa faixa aqui pode ter algumas pancadas de sol, nuvens e chuva nesse período. Mas nessa grande área verde aqui, está indicando o quê? Chuva pouca e muito mal distribuída, muitas áreas passando esses 10 dias sem chuva. Nem todo mundo aqui vai ter chuva, a maioria talvez passe sem. Na área em azul, dos 10 dias, talvez a gente tenha 3, 4 ou 5 com chuva. E nessa grande área aqui, desse amarelo queimado, indo para o vermelho, é onde a chuva é mais frequente e com mais intensidade. Então, uma situação boa aqui na parte leste e sul da Bahia, sul, sudoeste, extremo sudoeste da Bahia, a parte oeste da Bahia, em cima da Chapada Diamantina, tanto as áreas em volta como para cá ou para lá, alguma pancada de chuva, melhora um pouquinho aqui nessa parte norte da Bahia, nesse extremo norte e nordeste da Bahia também, algumas pancadinhas isoladas, só nessa área verde aqui é que é pouco. Então, dá uma melhorada? Dá. Mas tem uma trégua aí de 4 ou 5 dias sem chuva. Nos 15 dias, aí a chuva avança de novo. Então, o começo de novembro volta a ser bom de chuva de novo, no Maranhão, no Piauí, praticamente toda a Bahia, só esse pedacinho aqui na região acima de Paulo Afonso, aqui não. Na parte oeste de Pernambuco, no centro-sul do Ceará, o oeste do Ceará, novamente pouca chuva em partes do leste do Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, essa parte central da Bahia e essa parte aqui, norte do sertão de Pernambuco. O agreste de Pernambuco pode começar a ter algumas pancadas de chuva, quem sabe na semana que vem, início de novembro, para dar uma ajuda. Não resolve o problema das tiagens, mas ajuda. O volume de chuva aqui não é muito grande, talvez coisa de 30, 40, 50 milímetros, em 15 dias é pouco. Mas qualquer chuva é bem-vinda. Aqui também, o volume de chuva é de fraca, moderada intensidade, aqui também, aqui pode ser um pouco mais forte, perto do mar. Afastou um pouquinho e não tanto, tirando essa parte aqui de Pernambuco. Grande parte da Bahia está indicando chuva moderada, forte, dentro desse período, em termos de soma. Melhor aqui no Recôncavo Baiano, em cima da Chapada Diamantina, na direção de Irecê, na direção do Morro de Chapéu, na direção de Barreiras, aqui de Brumado, toda a parte sul, sudoeste da Bahia tem condição melhor de chuva entre o final desse mês, começo de novembro. Então, dos 15 dias, talvez uns 5, 6, 7, tem chuva em toda essa região aqui, o que está indicando uma situação boa. Para quem iniciou, vai iniciar o plantio nessa faixa aqui do Nordeste, Maranhão, Piauí, boa parte da Bahia, talvez arriscar um pouco aqui no extremo oeste do Rio de Pernambuco, sul do Ceará. Então, nessas regiões aqui, a chuva pode já começar a ajudar na parte da agricultura. Aqui no litoral também dá uma ajuda. Melhora a parte de agricultura, a parte de pecuária, seja o vinho, caprino, a parte também da fruticultura, também ajuda, e principalmente nessa aqui, no início da safra de verão. Aqui a gente vê, anomalia positiva em todo o Nordeste. Nessa região aqui, pode ter alguns momentos, alguns dias de tempo seco, não é chuva direto não. Aqui pode ser um pouco mais instável, mas tu vê que em 15 dias a chuva fica de normal acima da média em todo o Nordeste, principalmente aqui nesses tons de azul. Então, é um período bom. Desses 15 dias, alguns vão ter 2, 3, 4 dias de chuva, outros vão ter 7, 8 dias de chuva, e nessa faixa aqui, pode até passar sem chover nessas duas semanas. Então, é a região que menos tem possibilidade de uma boa chuva, é aqui. Entre a área central do Pernambuco, Paraíba, boa parte do Rio Grande do Norte e Centro-Norte e Leste do Ceará. Essa região aqui é a região que tem uma condição não tão boa de chuva. Uma condição boa de chuva aqui, Maranhão, Piauí, boa parte da Bahia, a segunda região melhor, é aqui, essa parte do litoral, e talvez um pouquinho de chuva também nessa parte sul do Ceará, extremo oeste de Pernambuco, e esse pedacinho aqui da Paraíba. Na temperatura, vamos ter uma temperatura agradável no amanhecer dessa terça-feira em todo o Nordeste, nas áreas que estão ali dos seus 400, 600 metros para cima, mínimas de 17 a 21 graus. Nas áreas mais baixas, seja do interior ou do litoral, de 22 a 26 graus de mínima. mais fresquinhos sempre nas áreas altas. E as máximas ficam mais altas aqui, onde tem tendência de chover menos amanhã, faz calor em Teresina, 34 a 35, aqui nessa região aqui, de 34 a 38 graus, e nessa grande área aqui, onde a nebulosidade é mais persistente, a chuva, as temperaturas não passam muito de 28 a 32 graus. Nas capitais, aqui de Salvador até Natal, entre 28 e 30. aqui 30 a 32 em Fortaleza e 30 a 32 aqui na região de São Luís. E a capital mais quente, Teresina, 34 a 35 graus. Continua indicando, nos próximos 10 dias, temperaturas abaixo do normal em grande parte do Nordeste e dentro do normal nessa faixa leste. Isso aqui também é um bom indicativo que nós vamos ter o quê? Muitos dias nublado, com ocorrência de chuva ou períodos de chuva e períodos de melhoria, mas uma situação mais confortável, saindo um pouco aquele calorão. Então dá para dizer que nessa reta final de outubro, começo de novembro, na parte ali do Maranhão, Piauí, Bahia, a situação está mais confortável. Vem chuva, alguns que não tiveram chuva até hoje vão ter chuva, vão ter algumas primeiras chuvas, outros um pouco mais. Como é início da estação chuvosa, não é chuva ampla todos os dias. Às vezes ela é mal distribuída, mas dificilmente alguém vai passar sem pelo menos alguma chuva entre o Maranhão, Piauí e Bahia nesses próximos 15 dias. A região ali do norte e leste do Ceará, boa parte do Rio Grande do Norte, a parte central da Paraíba, um pedacinho do centro de Pernambuco, é onde pode passar totalmente sem chuva ou chuva muito pouquinha ou muito irregular. Na faixa leste, um pouquinho melhor, sol, nuvens e chuva e entre Salvador para o sul, a chuva é mais significativa. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os diversos vídeos. Voltamos à noite com os abraços e a previsão estendida. Da Climateria, Ronaldo Coutinho.